Olá, eu sou a Elenise Martins e começamos agora mais um Peneirão. E nesta semana nós vamos contar a história de uma das revelações do gauchão. É o Lucas Crispim, do Esporte Clube Novo Hamburgo. Aos oito anos de idade, muitos garotos se preocupam apenas em brincar. Mas para este garoto em especial, aos oito anos ele já estava correndo atrás do seu grande sonho. Ser jogador de futebol, Lucas Crispim começou a jogar no Próspero. Eu comecei já com oito anos de idade, no dia do meu aniversário. Meu pai me deu, foi um presente praticamente para mim, ele disse, ah, vou te botar na escolinha. E aí como eu já era, quando eu era mais novo, já tinha, ele já percebeu que eu tinha um pouquinho de dom, já viu que... Aí ele me botou na escolinha, começou toda aquela alegria de criança em jogar bola, em ter um sonho de ser jogador de futebol. E começou naquela loucurada, naquela, ah, ser jogador de futebol e começar agora. Pode ser um começo, será que vai dar certo? Será que... E aí comecei ali no Próspero, lá na minha cidade, um time bem próximo da minha casa. Então era tranquilo tudo, a minha ida até lá no campo. E foi assim, fui passando, fui indo, fui conquistando títulos, fui jogando campeonato, sendo artilheiro de campeonato, fazendo gols e tudo mais, até onde mostrou interesse pelo, pelo, um dos clubes maiores, que é o Criciúma Esportes Clube, que mostrou interesse por mim. Aos 11 anos, Crispim já estava fazendo parte da equipe do Criciúma. E virou mais uma loucura de novo dentro de casa, porque eu com 11, 10 anos de idade, ia poder estar jogando num clube de Série A, num clube de nome, que é o Criciúma. Então, aquela loucura de novo, eu vou ter que ir, eu vou ter que ir. E aí o pai, na época, não tinha empresário, não tinha essas coisas tudo. E eu, não, vou ter que ir, vou ter que ir. E o pai, não, calma, filho, vamos conversar, vamos ver certinho o que vai dar. E... Enfim, veio a diretoria do Criciúma, acertou as coisas com o meu pai, com a minha mãe, que naquela época eram eles que faziam tudo comigo, que me levavam pra cima, pra baixo. Então, e aí a gente acertou, foi pro Criciúma, só como eu era muito novo, não tinha categoria de base pra mim, na minha idade, eu... Eles fizeram, não, tu fica treinando no Próspera, nas segundas, nas quartas, nas sextas, e joga nos fins de semana. E tu treina as terças e quintas com nós aqui, pra gente já pegar a noção, pra gente já ir pegando o ritmo nosso. Falei, não, tranquilo, então, pode ser, só estando aqui já tá... E aí, aquilo ali pra mim já era uma felicidade enorme, né? Então, e aí, começou tudo, e aí chegou um tempo que eu não podia mais estar... Eles falaram, pô, tu tem que se cuidar agora, tu tem que ficar só com nós aqui, tu tem que decidir o que tu quer, se tu quer ficar lá, se tu quer ficar aqui com a gente, pra até pra gente não ter nenhuma lesão fora, e tu poder, sei lá, gente, né? Não ter nenhum problema aqui com a gente. Eu falei, não, lógico que eu vou ficar com vocês, o clube da estrutura que vocês têm, que é o nome que vocês têm, eu vou ficar com vocês. E aí, fiquei, e aí foi onde praticamente começou aquela carreira, aquele sonho, já tava quase que... Pô, parece que já me achava, assim, um fera, já me achava o... E aí, começou tudo, e foi indo, as coisas foram acontecendo, fui começando a treinar, fui começando a mudar já a cabeça, ficando um pouco mais velho, fui adquirindo conhecimento das coisas. E até que cheguei no meu último ano, no último ano não, no caso, no primeiro ano que eu já poderia estar jogando, poderia estar em campeonato, eu fui dispensado. Seu início parecia ser fácil, estava tudo se encaminhando, mas veio à dispensa do Criciúma, e ele, mesmo ainda sendo muito jovem, precisou mostrar maturidade para superar as dificuldades desta profissão. Mas ele nunca desistiu do sonho, e foi jogar na equipe do Casalar. E fui jogar numa cidade vizinha, num time vizinho, que era Casalar, e fui jogar nesse time. Porque eu precisava jogar, eu precisava jogar um campeonato que era o catarinense, que eu nunca tinha jogado e tal. E aí eu fui jogar lá, a estreia já foi contra o Criciúma, na casa dos caras lá, dentro do Criciúma. E aí eu, bah, já contra eles, já aquela... A pressão, né? Aquela pressão toda, eu falei, bah, já de primeira. Falei, mas beleza, vamos lá. Aí a gente jogou, a gente perdeu o jogo ainda. Aí, enfim, aí deu continuidade naquele processo de jogar. Aí acabou o campeonato lá, acabou o catarinense, no caso. O treinador, o Geraldo, o João Martins, a diretoria que estava lá, eles gostavam de mim, assim, pela amizade que a gente foi tornando. E aí eles me chamaram de novo. Acabando o campeonato, eles me chamaram. E aí eu voltei para o Criciúma. Ele voltou ao Criciúma e, aos 16 anos, assinou seu primeiro contrato profissional. E aí, recém, eu tinha voltado, era diretoria nova, e aí eu assinei o meu primeiro contrato profissional, onde, para a minha família, para o meu pai, para a minha mãe, para os meus irmãos, foi a maior alegria, né? Quantos anos tu tinha quando tu assinou o teu primeiro contrato? Quando eu assinei o meu primeiro contrato, eu tinha 16 anos, eu acho, se eu não me engano. Eu tinha 16 anos. E aí era o pai que tinha que assinar ainda, porque eu não podia, que era de menor. Então, bah, ele foi uma tremedeira, emoção, assinando, todo emocionado, todo... E sendo que, né, assinando o contrato de um filho dele que... E aí, foi passando o tempo, eu fui de novo, tendo conhecimento das coisas, jogando campeonato, aí a coisa foi começando a ficar mais cera, começar a vir pro meu salário, começam a vir as coisas, aí já começam a querer comprar algumas coisinhas, já tem uma continha aqui, já tem ali. E aí, foi começando as coisas, aí cada vez foi ficando mais de verdade, mais de verdade, então... E aí, chegou num tempo onde eu já tinha um tempo de clube alto, eu tava fazendo nove anos, eu acho, de clube, de Criciúma. E aí, eu fui, no caso, a gente fez um acerto e tal, aconteceu outros problemas de novo no clube, e aí eu voltei e precisava jogar, já tava com uma certa idade, onde, né, eu precisava já ter uma opinião, já precisava estar em... precisava já estar jogando, já estar mostrando, já estar na... Então, aí eu tipo, pô, vou ter que jogar, aí conversei com meus... Aí, ali eu já tinha empresário, no caso, e aí foi onde eles me deram o maior apoio, me deram... não, vamos, vai dar tudo certo, vamos por aqui, por esse caminho, sempre na cidade, que as coisas vão dar certo. Sua vinda para o Esporte Clube Novo Hamburgo foi através de seus empresários. Chegou no final da Copa da Federação Gaúcha de 2014. Aí tive, através de muitos contatos, a gente teve... tivemos o privilégio de poder vir jogar aqui no Novo Hamburgo, e aí até o meu... o meu primo já tinha jogado aqui, então... Aí ele, tá, a gente acertou, foi uma conversa e tal, a gente fizemos uma reunião aqui com a diretoria, com os treinadores que estavam aqui, e aí a gente acertou com eles aqui para mim jogar, daí comecei jogando campeonato, daí quando eu só cheguei aqui, fui campeão. Aí a gente estava em um campeonato da Copinha aqui, a gente jogou os jogos, já fui campeão, e, pô, acabei de chegar, já peguei um título, já... Pô, para mim foi a maior alegria, para mim, para os meus pais, para... né? Para mim, até para o meu autoestima, eu estava um pouco triste por estar naquela situação complicada, então, falei, pô, já cheguei aqui, já fui campeão, já... né? Um grupo bom que tinha, que a gente tinha, que era uma família, que era uma coisa boa de viver aqui dentro. E aí foi indo, aí depois a gente teve que acertar para ver se eu ia ficar aqui para o gauchão. Deu tudo certo, fiquei aqui para o gauchão. Em 2015, Crispim viveu um grande momento da sua carreira, jogar o primeiro campeonato gaúcho. Muita ansiedade e vontade de mostrar seu potencial. O campeonato começou e aquela ansiedade de ser o meu primeiro gauchão, sendo o meu primeiro campeonato profissional, além que eu já tinha jogado no profissional no Criciúma, né? Joguei já... Então, mas seria jogando mesmo, assim, começando e tal, seria o primeiro. Então, aquela ansiedade, aquele que todo mundo fala que o gauchão era... E eu nunca tinha jogado, eu nunca tinha, né? Sentido, assim, uma alegria em estar jogando, em estar de novo. E é uma alegria jogar futebol aqui, no Novo Hamburgo, em qualquer lugar que eu for. Vamos para um rápido intervalo e na volta tem mais Peneirão. Meu amigo, se você está procurando um carro novo, um carro semi-novo, venha no Chico Ferraz. Nicolau Becker 344, ao lado do Remi Off Center, ao lado do Bingo, aqui pertinho na Rua do Balão. Vem tomar um cafezinho no Chico Ferraz e você vai sair com o seu carro novo, com o seu carro semi-novo. Temos também consórcio, liga, 3065-1107. Chico Ferraz Automóveis, me ajuda que eu te ajudo! Martins Advocacia, inscrita na OABRS 91.727. Busca justiça através da excelência no atendimento, com responsabilidade, transparência e ética. O escritório conta com a equipe formada por profissionais que prioriza a defesa e preservação dos direitos, tanto de pessoas físicas quanto jurídicas, valorizando os interesses dos clientes, procurando sua satisfação por meio de soluções rápidas e eficazes. Nas áreas trabalhista, previdenciária e civil, o escritório fica na Avenida São Leopoldo, 1700, bairro Celeste, Campo Bom. Fone 349-1398. Venha conhecer o espaço Grazi Santos, que fica ainda mais bela. Design de unhas e sobrancelhas. Toda semana, uma nova promoção. O espaço fica localizado na Rua Luz de Camões, 170, bairro União, em instância a terra. Telefone 9711-6297. E nessa segunda parte do programa, nós vamos mostrar os pilares da vida de Lucas Crispim. A família, a namorada e os amigos. E para realizar este sonho, Crispim precisa viver com a saudade da família. É bastante complicado, porque eu sou bastante apegado na minha família, sou até muito, muito apegado mesmo no meu pai, na minha mãe, nos meus dois irmãos. Então, é bastante difícil, mas a gente vai convivendo através de celular, através de mensagens, através de... Ela está aqui agora comigo, já está um pouco da minha família aqui comigo, então, ela já meio que mata um pouquinho da saudade de todos, e às vezes, quando podem, meus pais vêm para cá, ficam comigo aqui, então, assim, a gente vai matando a saudade aos poucos, mas é uma saudade, uma saudade de boa, né? Uma saudade que a gente sabe que vai ter, vai me deixar feliz, é uma saudade que eu estou fazendo uma coisa que eu gosto, então, é tranquilo até. Não é fácil matar a saudade, né? Mas a gente tenta, né? Porque esse vazio não é fácil. Alegre como ele é, palhaço como ele é, brincalhão, tudo ele é um pouco. Então, a gente nunca vai, quando ele chega, é pai para cá, mãe para cá, muito querido, e tem uma educação boa para o pai, além de ser o meu filho, é amigo, né? Isso que é importante, além de ser o meu filho, é o meu amigo. Os outros mencão, amanhã tem essa liberdade que ele tem comigo. E eu com ele, ele comigo. Então, eu não vejo, fico chorando pelos cantos, mas abafado, mas tem que, é isso que ele escolheu, né? Então, eu tenho que levar. E agora, eu estou mais contente porque está com a companheira, aí me tranquilizou mais um pouco. Isso que é importante para nós. Eu, através de mensagens, telefonamos quase todas as noites, a gente fala por telefone. Gosto muito de estar sabendo o que ele está sentindo, o que ele está passando. Então, é através do telefone que a gente se fala muito. Quando Crispim chegou ao estádio do Vale, nos primeiros meses, morou no alojamento do clube, dividindo o quarto com outros atletas, formando uma nova família. Mas depois, quando a gente pegou a amizade com o grupo, quando eu peguei a amizade com os guris do quarto aqui, e formou uma família. Pô, era bom demais estar aqui dentro. Então, até a gente falar, pô, eu queria pegar um apartamento já logo. Daí, eu falei, não, não, não precisa pegar um apartamento. Eu fico aqui bom pra caramba, mesmo com algumas dificuldades que tinha aqui. Eu falei, não, eu vou ficar aqui porque, pô, aqui está bom demais. Parceiro, a gente dava risada, a gente ficava até tarde dando risada. Todo mundo era unido com todo mundo. Então, era bom demais ficar aqui dentro. Por mais que era simples, mas era bom demais estar aqui dentro. Eu acho que o amor que tinha de amizade aqui dentro era uma coisa muito boa mesmo. Para amenizar um pouco da saudade, a namorada Manoeli veio morar em Novo Hamburgo com ele. É bom porque a gente, às vezes, quando a gente treina mal, ou está mal, ou está triste, a gente precisa, às vezes, de uma pessoa que a gente sabe que ama a gente de verdade. Então, a gente não tem os pais, a gente não tem meus irmãos, como eu falei, que são uma família bem apegada. E aí, eu tenho ela, agradeço por ter ela, por até ela deixar de fazer as coisas que ela tinha na faculdade, e as coisas que ela tinha em Criciúm, onde a gente morava, para vir viver o meu mundo, que essa é a parte mais difícil para ela, né? Deixar de viver o mundo dela e viver o meu mundo, para ter o meu sonho, para realizar o meu sonho. Mas, grande parte das alegrias é ela por quando eu chegar triste, ou quando eu chego em alguma coisa, é sempre ela que levanta o meu autoestima, é sempre ela que me dá dura quando tem que dar, me segura. Quando, às vezes, eu quero explodir, ela me dá uma tranquilizada. Então, é ela que me... Às vezes, a maioria das vezes, quando estou estressada, é ela que me dá uma relaxada. Mas vocês não moram sozinhas, né? Tem mais uma companheira na casa? Tem a nossa filha. Tem essa daqui, essa daqui é a princesinha de tudo. Tinha um coelho com a gente, mas aí o coelho eu levei para a casa dos meus pais, porque estava incomodando demais dentro de casa, mas essa daqui é aquela que... É outra também que traz alegria para a gente, quando a gente está triste, às vezes, até nós dois, às vezes, está um pouco chateado com algumas coisas. Aí a gente fica um pouquinho do lado dela, já passa toda aquela tristeza, toda aquela coisa, que ela traz toda a alegria para dentro de casa. E quando o Lucas está viajando, a tua companhia é ela, né? É a minha companhia, minha melhor companhia. Manoel, como é que é para você acompanhar o Lucas? Para mim é sempre muito bom estar perto dele, né? Estou apoiando ele sempre, então é gratificante para mim e para ele. Há quanto tempo vocês estão juntos? Como se conheceram? Nove e meia, mas a gente está junto. E a gente se conheceu... Faz um ano. É, já faz um ano, éramos amigos e agora é mais. Como é para você, minha esposa, de um jogador de futebol? É tranquilo, mas no começo assim foi bem difícil, porque a gente teve que lidar com a saudade, né? Pela distância e tal. Hoje estamos morando juntos, já faz cinco meses. E está sendo bem bom para mim, bem bom mesmo. E está gostando da cidade de Novo Hamburgo? Te adaptou bem? Sim, aqui bem tranquilo, é uma cidade bem tranquila também. Bem legal. Crispim é o grande orgulho da família. Os pais e os irmãos são grandes incentivadores. Olha, o Lucas jogando futebol, para nós, é uma coisa assim muito legal. Desde oito anos, ele começou a vida dele no futebol. A gente, assim, apostava, mas não tanto. Só que ele foi indo, foi indo, foi buscando o rumo dele, foi buscando as coisas que ele queria, ele é muito persistente. E nós, como pais, nós estamos sempre do lado do filho. Tanto nós pais, como os dois irmãos. Eles, assim, são muito de, como é que eu vou dizer, eles são muito de proteger, de apoiar, de estar sempre junto ao Lucas, nos momentos bons e nos momentos ruins. Então, a gente está aí para o que der e vier, como pais. Para mim é tudo, ele jogando futebol, o que ele quer, ele gosta. Para mim, ele sabe jogar bem. Não falta nada, a sua falta, ele tem mais vontade que ele tem. E eu quero ver ele longe, se Deus quiser. Com os pezinhos no chão, sempre com os pés no chão, para não dizer que é o cara, deixa ele jogar. Até ele se dar bem, se Deus quiser. O atleta foi um dos destaques da equipe anilada nesta temporada, chamando a atenção do técnico Luiz Felipe Scolari, do Grêmio. E fico feliz de saber que, né, um grande treinador, um cara que já treinou a seleção brasileira, que tem um currículo, tem uma bagagem, um excelente treinador, me elogiou num jogo tão difícil que foi esse quanto o Grêmio lá dentro da arena. Para quem começou a correr atrás do seu grande sonho, aos oito anos, Crespim almeja chegar à seleção brasileira. Meu sonho é... chegar na seleção brasileira, acho que é o sonho de todo jogador, é chegar na seleção brasileira, é poder... dar um melhor para a minha família, é o sonho que todos têm, de chegar, de vestir uma camisa da seleção brasileira, de poder fazer com que o povo brasileiro veja o futebol e trazer a alegria que já está tendo de novo, trazer toda aquela coisa boa para o povo brasileiro. E é isso. E o programa Peneirão dessa semana vai ficando por aqui. Semana que vem tem mais. Acesse nosso Facebook, é facebook.com.br Peneirão. Tchau. Tchau. Tchau, tchau.